Fala galera, aqui Dano Grandão, vou trazer mais um conteúdo pra vocês, acabou de chegar aqui ó, mais uma Soul Seeker Mais um cliente satisfeito, bora tirar da caixa e trazer aquele unboxing pra vocês Deixar a bike prontinha pra amanhã ele chegar aqui e fazer só o fit dele, vamos pra ir agora Então, vamos aqui abrir a caixa, essa bike aqui, ela foi faturada ontem A gente recebeu o e-mail da nota às 4 da tarde Quanto foi hoje, 1h30, a transportadora tava aqui, então deu 24 horas e ela foi entregue Essa caixa, nós estamos aqui a 700km de distância da Soul, então a entrega foi muito rápida, deu 24 horas Ó, que coisa linda essa bicicleta Aí vamos tirar, ó, aí vamos tirar da caixa Ó a roda, vem embaladinha, já vem preso, tem papelão separador Vou tirar aqui dentro, vem uma caixa, onde vem os componentes da bike, a gente abre ela Essa aqui vem uma segunda caixinha também, com mais produto dentro O selinho, já vem no canote E vamos tirar o brinquedo da caixa Bora tirar nossas embalagens Tem um suporte papelão, onde a bala é encaixada, colocar o brinquedo no quadro Encaixar aqui, ó, vou tirar as proteções, tem super bem embalada a bike Vou encostar aqui, ó Vou tirar os embalagens Vou cortar isso aqui com o tarap Solteio aqui, ó Tá encaixado Vamos desembalar Vai aparecendo a cara da criança Pé ligado Solta aqui, ó, papelão Vamos desembalar, de vez, muito bem embalado Começou a aparecer a cara do brinquedo Tá, aqui está um de azul maravilhoso Filhazos de trás aqui, ó Desse lado Nozinho quer virar Ficou meio embaladinho Coisa linda, né? Tirar o outro lado Ficou meio embaladinho Vamos ver Vamos ver Já vem com a proteçãozinho Tirei a proteção aqui, já vamos estar montando a roda dessa criança aqui. A roda, está aqui a roda dela, vamos colocar aqui do lado, vamos abrir a caixinha onde tem que ver o resto dos componentes para realizar a montagem da roda. Vou pegar a caixa deles aqui. A caixa tem bastante coisa. Fita de guidão para finalizar depois o acabamento. Todos os passadores de altura da mesa, o suportezinho que veio da sípera, para o garninho, lanterninha, com todos os componentes necessários para o ajuste individual e as peças de montagem para o canote de selinho. Os acabamentos. E os parafusos de aperto da mesa. Agora vou montar o canote de selinho. Ó, acabamentozinho. Gelzinho de montagem do carbono. Aqui vai dar o atrito. A pecinha da trava, a gente vai lá na barca. Super simples para encaixar. Acachou. Colocamos aqui na peça. Só do acabamento. Só vamos fazer o encurso para colocar a bike no cavalete. Vamos pegar a bike. Vamos colocar no cavalete para a gente finalizar essa montagem para a criança. Tirar aqui o acabamento. Tampinha. Soltar o parafuso. Tampinha. Tampinha já pegou a mesa. Está vendendo aqui na mesa. Filé. Vou guardar aqui para a gente pôr de volta. Tá para mim. Vamos montar os passadores. Caixa de direção. E aí. 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 Colocar os de cinco milímetros. Amanhã. Na hora de fazer o fit, a gente reajusta isso aqui de novo. Só para deixar a bike montada. E aí. vou passar o gelzinho de montagem. E aí. E aí. Seria a tampinha Encostou Agora os parafusinhos da mesa Vamos aqui, encaixa aqui no lugar Encaixa de um lado Encaixa do outro Encoça de um lado Encoça de um lado Montar a roda Aquela vez Na hora de montar o pé da manhã As roda linhas que vão aqui no pé de vela Já vem com o pé de vela já pronto Então está aqui Está de pé a bicicleta A Soul Seeker Piner Cara azul Linda, linda, linda a bicicleta O quadro dela Quantos detalhes Tem uns rebaixos no quadro Geometria muito legal Aqui ó Tem um acabamento A Soul já manda Para quem tem a curiosidade De repente Para quem quer fazer um upgrade Na bike Colocar Duas coroas na frente Vem um suporte Já para a camba dianteira Onde você tira esse E adiciona O suportezinho aqui Então a própria Soul já manda Você tem a opção De andar assim Ou fazer um upgrade Trocar as peças Se você quiser Já vem no kit da bicicleta Bem legal Guidão na frente Carbono Olha o acabamento Pintura Todo trabalhado Bem legal E detalhezinho no garfo Eixo de 12 milímetros Do lado de cá Totalmente fechado A rosca Bem Ó Tem um detalhezinho Totalmente aqui Bem legal Dos dois lados Legal demais O grupo da bike Toda Isra Apex A transmissão Pé de vela Apex Uma coroa 40 dentes Atrás Um freehub 1152 O câmbio transito Também Apex Top 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 As rodas São da Brave Né 12x142 E o pneu É o Vitório T-Rendu Dry Da Gravel Já é Tuples Né Que é 47x622 Cara Top Tanto na dianteira Quanto na traseira Bem bacana Canote Cilindro de carbono Da Sica E o Cilindro O Cellitália O Novos Bust Com o trilho De manganês Top 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 E o guidão Da Bike Da Sica Totalmente integrado Só fazer o ajuste A fita de guidão Que ela veio Tá aqui ó Amanhã Após colocar as medidas No fit Deixar a bicicleta É que a gente instala A fita depois Só fazer o acabamento A fita da Sica Detalha Cara Que brinquedo Top 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 E agora Só acabar de finalizar Essa bicicleta Fazer os ajustes Finos de regulagem Colocar lá em cima E esperar O dono da criança Chegar amanhã Pra gente fazer o fit Ele sair com o pacote Completo Que a sua proporcional Pra ele E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.